Olá, como vai? Eu me chamo Caroline, sou graduanda em nutrição da UFBA e sob orientação de Nadiane Damascena, Luana Leite e Priscila Ribas, vou iniciar a apresentação do trabalho que tem como título Tempo de Tela e Excesso de Peso em Adolescentes. Bom, o tempo passado em frente à tela de aparelhos como televisão, computadores, celulares e videogames, é denominado tempo de tela e, quando excessivo, está associado a uma série de desfechos desfavoráveis à saúde do adolescente, incluindo o excesso de peso, e tem tido um crescimento gradual ao longo dos anos. Com isso, o objetivo do presente trabalho, então, é analisar a relação entre a exposição às telas e o estado antropométrico de adolescentes. Trata-se de um estudo transversal, realizado com dados do baseline de uma corte mais ampla, intitulada Ambiente Escolar e Familiar e Risco Cardiovascular, uma abordagem prospectiva. E a amostra desse estudo foi constituída por 449 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 10 e 19 anos, procedentes de escolas públicas de distintos bairros de Salvador, Bahia. Adotou-se como critérios de exclusão adolescentes em estado de gestação, lactação e deficiências físicas que impedissem a avaliação antropométrica. A participação do indivíduo se deu apenas após a entrega do termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento devidamente assinados. E foram incluídas variáveis demográficas, como sexo, idade e raça-cor, variáveis antropométricas, mais especificamente o índice de massa corporal e circunferência da cintura, e de estilo de vida, que foi composto pelo tempo de tela. E para avaliar a associação entre as variáveis, foi realizado o teste do Q² de Pearson, considerando o nível de significância de 5%. Os dados foram digitados no software Epidata e as análises realizadas no software Statistical Package for Social Science, versão 20. Bom, o tempo excessivo de tela, então, esteve associado com o sexo e a idade da população estudada, mostrando tendência de maior prevalência de tempo excessivo de tela entre aqueles do sexo masculino, representando 72%, e com idade menor que 14 anos, representando 65,4%. Destaca-se também a alta prevalência de excesso de peso, o que corresponde, mais precisamente, a 31,6%, e destaca também a alta prevalência do uso abusivo de telas na amostra, o que corresponde a cerca de 60,58%. Então, embora o estudo não tenha encontrado nenhuma associação estatisticamente significante entre tempo de tela e excesso de peso em adolescentes, o tempo de tela esteve associado com o sexo e a idade da população estudada. A gente destaca aqui também a alta prevalência de excesso de peso e uso abusivo das telas na amostra. Logo, então, visto que, como o excesso de peso presente na adolescência pode progredir para a fase adulta, faz-se necessário campanhas educativas para o uso das telas de forma consciente. Agradeço pela atenção.